Como atingir valores de resistência de aterramento mais baixos se eu não tenho espaço para colocar mais de uma haste? Quer saber a resposta? Então se liga! No vídeo anterior, nós falamos sobre o seguinte tema Posso fazer o meu aterramento com uma única haste? E nós mostramos na prática que sim! Você pode fazer o aterramento com uma única haste e atender tanto ao esquema TT quanto ao esquema TN. Nós conseguimos no nosso teste prático chegar a uma resistência de 49 ohms Porém deixamos o desafio no final que é o seguinte Imaginemos que eu tenha o valor de 49 ohms, mas preciso baixar ele ainda mais Mas nós tínhamos uma limitação de espaço Nós colocamos uma condição de que eu não tinha espaço físico para colocar mais hastes Como seria possível baixar o valor dessa resistência de aterramento e atender, por exemplo, a um esquema TT ou atender uma necessidade minha ou ainda a necessidade de um fabricante que estipulou um valor de resistência ohmica E nesse vídeo nós vamos mostrar como isso é possível Gostaria de agradecer novamente ao Sr. Normando a Cheyenne e ao Nicolas da Termotécnica para Raio que gentilmente cederam os produtos que vão ser utilizados na parte prática desse vídeo Você conhece a haste prolongável? Acompanhe comigo na tela Como funciona? Eu coloco a luva rosqueada na primeira haste Ela vai me auxiliar a cravar essa haste no solo Eu utilizo um parafuso compatível com a rosca para auxiliar a gravação e não estragar a rosca da luva porque assim eu não conseguiria colocar a outra haste depois Depois de cravada a primeira haste eu retiro o parafuso e faço a conexão da próxima haste Para o nosso teste prático nós vamos aproveitar a haste do vídeo anterior porque ela é uma haste rosqueável Vamos agora colocar a luva Vamos rosquear a outra haste na cabeça da primeira e vamos fazer o processo de cravação e depois medir a resistência de aterramento Assim que terminamos de cravar a segunda haste vamos conectar o terrômetro e medir os valores de resistência Vamos ligar o terrômetro pressionar a tecla ACV para ver se não tem tensões induzidas no solo e vamos na primeira escala de resistência ômica Lembrando que no teste anterior nós obtivemos um valor de 49 ohms com uma haste Agora com as duas hastes conectadas tivemos um valor de 29 ohms Então conseguimos sim baixar o valor da resistência de aterramento anterior mesmo com espaço reduzido utilizando hastes rosqueáveis Para o nosso exemplo utilizamos duas hastes rosqueáveis de 3 metros totalizando então uma haste de 6 metros Conseguimos baixar o nosso valor de 49 para 29 ohms Se fosse necessário baixar ainda mais o valor eu poderia colocar tantas hastes quanto necessário até chegar ao valor desejado Uma outra situação em que as hastes rosqueáveis são eficientes é no SPDA Quando estou fazendo um projeto de SPDA eu preciso calcular a minha malha enterrada eu preciso saber quanto de malha de aterramento está abaixo do solo e quando eu não atinjo o valor com um anel por exemplo em volta da edificação eu posso fazer esse complemento com hastes verticais e posso utilizar esse recurso para conseguir atingir o valor desejado Então eu gostaria de agradecer mais uma vez a termotécnica para raios pela parceria e esse foi mais um vídeo prático que você só vê aqui no canal Eletricite Até a próxima!